Bom dia, boa tarde, boa noite, nação Santástica, tudo bem com vocês? E aí, vamos lá, preparação aí para o jogo desta terça-feira, Santos RB Brasil. Esse jogo será em Campinas, o Moisés do Carelli, torcedor do Santos, eu tenho certeza que vai fazer a sua parte e vai apoiar, assim como fizeram aí os quase 19, 20 mil torcedores que estiveram no Pacaembu. Eu estava lá, inclusive, incluo nessa aí, fazendo a festa, torcendo para o Santos Futebol Clube. Gostei muito do Eduardo Sacha e o próprio técnico São Paulo reconheceu que ele poderia ter dado mais oportunidades para o Eduardo Sacha. O Eduardo Sacha fez um primeiro semestre no ano passado muito bom, no segundo semestre ele se machucou, andou perdendo um pouco de espaço ali, com o próprio Kuka, com o São Paulo também, ele não teve, jogou seis partidas apenas, mas enquanto teve pulmão, ele jogou demais, eu gostei de ver o Sacha nessa partida, até me surpreendi, confesso que me surpreendi quando eu vi a escalação, o Eduardo Sacha, um atacante. Um jogador que entrou, que resolveu vários problemas do Santos, problemas de ataque no Santos quando ele chegou, e uma celeuma que a gente tinha com a equipe, com o Zeca, o lateral esquerdo, enfim e tal. Mas enfim, gostei de ver o Sacha, a atuação do Sacha, o Rodrigo também, conforme eu já falei ontem no pós-jogo, o Rodrigo jogou muito bem, gostei da atuação do Rodrigo. E o Santos agora vai para um jogo de xadrez, não adianta querer jogar recuado, que o Santos não joga recuado, acho que com cautela, não sei se volta o Luiz Felipe e vamos jogar no 3-5-2 de novo, se ele vai jogar com três zagueiros ou não, se ele vai manter ali o Aguilar e o Gustavo Henrique, que está precisando ter um pouco de atenção, o Gustavo Henrique tem que ficar com muita atenção, e o Vanderlei tem que se acalmar um pouquinho mais, nosso goleirão, nosso Van Deusley, meu xará, precisa se acalmar um pouquinho mais, que ele é o dono da posição, está certo que ele tem um goleiro à altura na reserva ali, mas a gente confia no Vanderlei, ele tem muito reflexo, mas ele está dando uns sustos assim, tem uma bola, fez uma pré-defesa e jogou a bola na trave, enfim, essas coisas assustam um pouco a gente, o torcedor estava comentando isso no estádio do Pacaembu no sábado à noite. Mas eu estou confiante, eu acho que o Santos tem condições sim de passar, o Campeonato Paulista, a grande verdade é que, por mais que o Santos tenha tomado duas sapatadas aí, três sapatadas aí, duas que foram uma goleada do Ituano, que não jogou nada contra o São Paulo, e uma outra goleada diante da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, o Campeonato Paulista é feito para dar os quatro grandes na semifinal. Ponto. Se acontece alguma coisa fora da curva, é porque deu zebra em algum time ali. Quase o São Paulo ficou de fora, mas enfim, no fim acabou classificando e tal, e é favorito, já venceu o Ituano, vai passar também para a próxima fase. Então, assim, não que seja, não é vergonhoso, mas os clubes grandes, os quatro, têm a obrigação de estar na semifinal, a não ser que aconteça algum percalço, conforme eu já falei. E eu acho que o Santos vai conseguir a sua classificação para a semifinal, aí é briga de cachorro grande, aí pode ser Corinthians, pode ser São Paulo, pode ser Palmeiras, enfim, aí vai depender aí da classificação, da pontuação de cada um no término dessa rodada de volta. Forte abraço para vocês, e na terça-feira eu estou de volta no pós-jogo Santos Sutebol Clube e RB Brasil. Aí lá, peixão! Para cima deles! Tchau, tchau! Se inscreve!